Segura mais um aí, Sefrancis E dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Mãe, só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear E só pra tu me ver feliz, só pra me ver superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Vai chorar, vai, tu vai chorar, tu vai chorar Tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar Olha o repertório mais gostoso de Godó, do Brasil, Sefrancis Pois vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí no teu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história da minha volta por cima Foi só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Vou só pra tu me ver beber, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai, tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar, tu vai chorar Segura a pancada, essa Francis Já é